Um adolescente, quando um adolescente quase perdeu a vida ao ter a perna esmagada por um caminhão na mesma rodovia, só que entre as cidades de Frenocêncio e Matias Lobato. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira, dia 27 de outubro. O rapaz teve, infelizmente, a perna amputada e continua internado no Hospital Municipal de Governador Valadares.